O que? Ah, e aí? Beleza, galera? Então, tá começando aí mais uns 15 minutos, eu tô aqui no banheiro fazendo necessidade, botando gigante pra chorar. É uma coisa normal, revolucionária na TV, né? A gente poder fazer necessidade em frente do telespectador, é uma coisa bem educativa mesmo. E aí, Thiago, como é que tá na sala aí, Thiago? Ah, aqui na sala tá uma maravilha, rapaz. Sejam bem-vindos ao 15 Minutos aqui, o único programa da MTV que chama 15 Minutos, rapaz. É uma maravilha isso aqui. Vamos ler o e-mail aqui, rapaz, do Jensen Araújo de Santa Cruz do Capibaribe, PR. De onde que é PR? Ah, Dine, onde que é PR? Explica pra mim, rapaz. Pernambuco! Ah, então tá, rapaz. Parabéns pelo programa, meu nome é Jensen Araújo. Meus pés, eu me esqueci o seu nome aí, rapaz. Sou de Santa Cruz do Capibaribe, PR. De onde que é PR mesmo? Pernambuco! É a capital da Sulanca, rapaz. O programa tá bombando aqui, sucesso! Ué, valeu, obrigado, hein. Pô, mas que e-mail que escolheram aqui pra gente... Sulanca, rapaz. Capital da Sulanca. Ah, mas você já voltou, rapaz. Volta pro banheiro lá, tava legal aqui. Tava legal? Ah, eu tô volando. Não, mentira. O que é Sulanca, rapaz? O que é Sulanca? Eu vou procurar o que é Sulanca. Senta aí, rapaz. Enquanto eu procuro o que é Sulanca, eu vou falar o seguinte. Se você quiser me explicar o que é Sulanca, você pode entrar no portal lá da MTV, MTV com BR, barra 15 minutos, e responder a nossa pergunta, o que é uma Sulanca aí, né? Respondendo pra gente, fazendo o seu videozinho, mandando pra cá, de repente, o seu vídeo passa aqui no programa. Então, vamos lá, mais um... Aí você fica famosa e vai pegar vários gatinhos. Aí, né, vai pegar vários gatinhos só na Sulanca. Bom, agora o e-mail do Ítalo Franca, de Senador Sá, Ceará. Meu nome é Ítalo e moro em Senador Sá, Ceará. Gosto muito de ver você imitando o quiabo. Outra coisa que eu também sei fazer muito bem. Ele fala que sabe te imitar aqui. Manda o seu vídeo também, você imitando o quiabo. Por isso, queria ver você imitar o quiabo e o Caetano cantando juntos. Olha só que cara esquizofrênico maluco, né? Que bizarro. Toca qualquer coisa, a música do Caetano com o quiabo. Ah, é um prazer fazer esse dueto com certeza. E aí, Caetano, que isso aí, rapá? Que safadeza! É, uma safadeza. Eita, 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 ele não monta. Na lambenta, rapá! Eita, 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 ele não monta, ele não monta na lambreta. Ah, que alegria, o quiabo é uma gracinha. Pedra, vira a linha, canta feliz, canta contente. O quiabo é um cara que está a cada dia aprendendo. Eu concordo com tudo que você tá dizendo, né? Uou, que coisa louca, né? Uma coisa, duas conversas de duas pessoas diferentes. Tá, rapaz, já tá gritando bem, tá chegando lá, hein? Tô chegando lá, tô chegando lá, realmente. Olha, aliás, se eu falar de esquizofrenia aqui, você sabe o que é esquizofrenia, meu mano? Rapaz, esquizofrenia é um disco do Sepultura, clássico lá, rapaz, esquizofrenia. É mesmo? É. Que legal. Eu não sei o que é esquizofrenia, não. Aliás, eu tô até procurando aqui. Dá uma procurada, aí eu desisti da sulanca. Mas, assim, eu sei que esquizofrenia não é o transtorno dissociativo de identidade. Esse transtorno é o seguinte, você acha que você tem múltiplas personalidades. É uma condição mental em que um único indivíduo demonstra características de duas ou mais personalidades diferentes. Rapaz, que coisa louca, rapaz. Que coisa louca. Imagina um playboy que, de repente, vira manos. Pô, aí, meu irmão, aí tava ali, o pai de porra, no meu carro ali, meu irmão, aí, porra, avancei o sinal ali, porra, acelerei legal, aí, de repente, certo? Tava dentro do ônibus, mano. Tava dentro do busão, aí entrou um vendedor, mano, olhou pra minha cara, falou. E aí, meu copade, qual é o do bagulho, imagina? Que loucura. Quero ver você fazendo uma dupla personalidade, então. E eu, rapaz. Demonstra aí, você que tem um trabalho de ator forte também. Então tá bom, vou fazer primeiro aqui um estudante de medicina. E depois? E depois eu vou fazer um estudante de direito. Vai lá, manda ver. Um, dois, três, e rodando. É, pois é, realmente, o que esse... Essa operação aqui que eu tô fazendo... Nossa, que difícil fazer isso. Eu não vou fazer isso, não. Tá bom, tá aí. Já é uma esquizofrenia isso. É, já é uma esquizofrenia. É uma coisa um pouco louca, realmente. Agora, um exemplo de uma pessoa com um transtorno dissociativo de identidade é o André. Quem é o André, rapaz? Você não sabe quem é o André? Quem que é o André, rapaz? E vocês aí, vocês sabem quem é o André? Hum? André? Ô, eu ia rir, cara. Que André é o quê, meu amigo? Que André é o quê? Eu tenho uma multinacional pra dirigir. Tenho uma reunião com os suecos. Que é a meia hora, hein? Ô, André. Para aí, cara. Para, não. O que que é isso? É Assalto. É Assalto. Meu nome é André. Meu nome é Silvio. Você. Você é o que? Você é o Rock? Não. Você é funcionário. É do SBT? Não. O que que você quer? André. Você sai pra lá. Você sai pra lá. Eu vou embora rodando. Oi, cadê o Rock? O Rock com o meu carro. E aí, Andrézão, beleza? E esse skate aí, cara? Com a peça de André, meu amor. Meu nome é Cauê, compadre. Que Cauê, cara? Você nem sabe andar de skate. E o que que é isso? Como não? Eu sou campeão latino-americano de skate, meu irmão. Várias manobras. Fala aí, ó. Qualquer manobra aqui, ó. Pô, eu consegui, hein? Juro que eu consegui. Irmão, aí eu vou ainda nessa aí que tem que encontrar a galera no Gigabyte ali, valeu? Falou? Vou lá. Vou lá que a Júlia tá me esperando. Vai me dizer que é jogador de futebol agora. Graças a Deus. Vamos tentar custar o resultado positivo. Vamos tentar ir para trás dos três pontos. Com certeza, respeitar muito adversário. Adversário não é difícil. Respeitar a zona do professor. Constar o resultado positivo. E com certeza, é honrar essa torcida maravilhosa. Opa, Pedro Paulo. Como é que tá, Pedro Paulo? Beleza? O que que foi, cara? Tá me sacaneando? Quer zoar com a minha cara, é isso? Que isso? Sou eu, André. Andrezinho. Agora é André. Agora você é André. Ah, ah, ah. Pera aí, olha aqui, ó. Se cuida. Faz essa barba, você tá abatido. Que isso? Meu Deus do céu. Cada figura estranha hoje em dia, eu vou te falar, viu? Rapaz, ficou no ar a mensagem. Rapaz, esse André é muito doido, rapaz. Esse André é muito doido. O André não sabe mais quem ele é. Então tá aí, você entendeu agora muito bem o que é o transtorno dissociativo de identidade. É mais ou menos isso aí. Que não é a esquizofrenia, né? A esquizofrenia, eu achei aqui finalmente o que é. É uma desordem cerebral crônica que faz o esquizofrênico ter alucinações, escutar vozes, ou ainda crer que os outros estão conspirando contra si, ou lendo os seus pensamentos. Se você tem algum desses sintomas, meu caro, é... Realmente você pode ter esquizofrenia. Alguns esquizofrênicos famosos, Van Gogh, o cara da orelha, John Nash, o matemático, e Fernando Pessoa. Sim, Fernando Pessoa era esquizofrênico. Música para recitar Fernando Pessoa, nesse momento. E eu, tantas vezes relis, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes irresponsivelmente parasita, indiscutivelmente sujo, eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, que tantas vezes tenha sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel, e que tenho sentido piscar dos olhos dos moços de fretes, eu, que quando a hora do soco surgiu, eu tenho agachado para fora das possibilidades do soco, eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo, ele não acha um par para ele, ele é um ser único, sem higiene, sem contato social, ele é um esquizofrênico. Que loucura esse papo de esquizofrenia aí, rapaz, meu Deus do céu! Não, nem nenhuma dúvida, o nome do livro é O Eu Profundo e os Outros Eus. Entendeu? Os Outros Eus, quer dizer, o cara é completamente louco. Bom, temos a... Volta pra casa! Você falou que você mandou eu voltar pra casa? Que que foi? Você tá maluco, rapaz? Eu ouvi um... Que que é essa? Bom, vamos seguindo então. Tá bom, vamos lá. Você tá de sacanagem comigo? Que que foi, rapaz? Não fiz nada não, você tá doidão. Você tá fazendo cozinho de ventriloco agora pra me enganar aqui. Que que é? Eu acho que você tem que tratar sua cabeça aí, sua. Vai ficar falando paradinha no meu ouvido. Tem que tratar sua cabeça aí, você tá doidão, rapaz. Tá bom, tá bom, aqui ó. Ah, tô aqui tocando meu violão, rapaz. Bom, vamos lá, então vamos continuar isso aqui. Marcelo... Só que 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 tá falando aqui, hein? Que que tá acontecendo aqui? Que que foi? Que que é isso aí que tá falando, hein? Cadê você? Cadê você? Volta aqui, rapaz. Eu vou te achar, hein. Ah, meu Deus. Eu vou te achar, cadê você? Ô, galera, o Edirê tá doidão. Não, porque não é possível, rapaz. O que que tá acontecendo com ele, rapaz? Ele tá ficando maluco, rapaz. A TV não tá fazendo medo com você, não, rapaz. Meu Deus do céu, rapaz. Volta aqui, rapaz. Ah, as pessoas aí, rapaz. Vamos chamar um comercial sobre o que você volta. Vamos chamar um intervalo aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí